Os profissionais da enfermagem estão lutando pela aprovação do projeto de lei 2564-2020, que tramita no Congresso Nacional. Com esse objetivo, eles realizaram uma moto carreata na cidade de Viana para sensibilizar as autoridades e a sociedade. O PL estabelece um piso salarial e jornada de 30 horas semanal para a categoria. Os profissionais de enfermagem de vários municípios da Baixada percorreram a MA de Aro 14, ruas, avenidas da cidade, em carros e motos. Então a gente quer estabelecer uma carga horária definida e nosso piso salarial, porque hoje cada município estabelece um valor para enfermeiro. Então tem enfermeiro, tem técnico que ganha menos do que um salário mínimo. Uma profissão que é tão importante para a saúde pública do Brasil. Precisa ser reconhecido o reajuste salarial, por lei, para que municípios não possam estabelecer o que eles acham para a gente. E a questão da carga horária, para que a gente possa trabalhar 30 horas semanais. De outornamento, os profissionais da enfermagem travam uma verdadeira batalha para salvar vidas, mesmo com o cansaço físico e a distância da família. É uma missão difícil para quem lida com a dor e sofrimento. A gente não tem feriado, para a gente que trabalha no hospital, a gente não tem feriado, não tem descanso. A nossa vida é de trabalho, a gente quer essa valorização, porque a gente merece. A aprovação do PL 2564 é outra batalha travada pelos enfermeiros no campo do reconhecimento profissional. O ato aconteceu dia 12 de maio, dia da enfermagem. Nosso movimento aqui é para voltar a atenção para a enfermagem, a enfermagem para a aprovação do PL 2564 de 2020, que é uma PL que a gente está em busca de autorização, de aprovação, para que a gente possa ter essa valorização. De quem vai depender para que esse direito de vocês chegue até vocês? Vai depender da sensibilidade dos nossos legisladores, senadores, deputados, e depois a sanção, o reconhecimento do presidente da república, para que a gente possa ser realmente reconhecido por lei, a carga horária e o piso salarial de enfermagem. Mas já existe um projeto nesse sentido? Já existe um projeto, tramitando desde 2020, já está no Senado hoje, e falta apenas ser pautado para que o senador possa se manifestar e votar a favor. Os profissionais da enfermagem têm exercido um papel importante na pandemia da Covid-19, cuidando das pessoas infectadas, arriscando a vida para salvar outras vidas. Foi provado, foi mostrado que é a enfermagem que está lá na linha de frente, nós da enfermagem, quando eu falo enfermagem, estou me referindo na técnica enfermagem, enfermeiro, enfim, a todos que estão conosco nessa luta, aquele que participa do dia a dia, da vida do paciente, nós que sabemos, que ouvimos as lamentações, nós buscamos, corremos atrás do nosso objetivo maior, que é a nossa valorização. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL